Olá pessoal, então entendendo um pouquinho sobre o GRAM, nós vamos falar aqui agora sobre essa questão de 2013 para o cargo de biomédico do Instituto Aniversário Cassiano de Antônio Moraes e a questão número 39 fala exatamente assim, a estenotrofomonas valetrofilia é uma botéria que vem desempenhando importante papel no cenário das infecções hospitalares. Sobre esse micro-organismo é correto afirmar que ele é 1. Então, veja bem, aqui está falando de GRAM positivos e GRAM negativos. Então, para fechar essa questão, o candidato deveria saber um pouco de GRAM e um pouco de fisiologia dessa bactéria. Bom, a estenotrofomona maltrofilia é um bacilo GRAM negativo não fermentador da glicose, então alternativa letra E. Tá bom? Então, veja bem, as bactérias GRAM negativas não fermentadoras, quando eu falo de bactérias não fermentadoras, basicamente são bacilos GRAM negativos, como a gente está vendo aqui, ok? Desses GRAM negativos não fermentadores, eu tenho a pseudomonas aeruginosa, a brucodéria cepácea, a estenotrofomonas maltrofilia, que é a maltrofilia, que é o cerne ali da questão, e o acinetobacter balmani, ok? No caso da estenotrofomonas maltrofilia, pessoal, ela está relacionada a problemas de pneumonia, infecções de feridas, infecções urinárias, otites, infecções cirúrgicas e sepsemia. Agora, esse bactérias negativo, ele tem uma peculiaridade, que nas provas bioquímicas, por ser um não fermentador, ele é um oxidase negativo, apresenta-se em água, água e sangue, uma ausência de beta-hemólise, apresenta uma utilidade positiva, porque possui flagelos, apresenta a prova da lisina descarboxilase, uma prova positiva, ornitina descarboxilase, uma prova negativa, arginina negativa, citrado de simons negativo e indol negativo. Então, essas são as provas bioquímicas, o perfil bioquímico dessa bactéria. E num GRAM de ferida cirúrgica, nós já aprendemos a observar na realidade, pra quem não viu ainda, assista a aula de revisão de GRAM, aonde nós mostramos como ver o GRAM clínico, que é na realidade, nós vemos aqui, então, uma ferida cirúrgica, aonde nós encontramos vários bostonitos GRAM negativos, tá bom? Aqui um leucócito em intensa fagocitose, a gente vê bolsões de fagocitose aqui, ok? Então, isso é típico de um material clínico proveniente de uma secreção de lesão, nesse caso aqui, uma ferida cirúrgica, que foi identificado, esse bastonete GRAM negativo, como sendo estenotrofomonas maltrofilia. Então, olha lá, em agar sangue, apresenta esse aspecto metálico, lembrando que pseudomonas, mas não é, ok? Porém, não apresenta beta-hemoles, como já foi relatado, e no agar macon, que apresenta esse crescimento de colônias lactose negativo, não é, o macon aqui, ele tem esse perfil, quando a colônia é lactose positivo, ele cresce uma colônia rosa, quando a colônia é lactose negativo, cresce aí uma colônia marrom, como vocês estão vendo aqui. E aí, é o mesmo perfil para crescimento de pseudomonas, acinetobacter, burcodelia cepacea, o proteus, também cresce dessa forma, porque ele não faz essa fermentação da lactose, tá bom? Então, no antibiograma, para não fermentadores, a gente usa todos esses antibióticos, mas interessante notarmos que a estenotrofomonas maltrofilia, ela é resistente intrinsecamente a todos os antibióticos, mesmo a batelada utilizada para micro-organismos não fermentadores, e o único que, neste caso aqui, ainda surte efeito, é o sulfometoxazol mais trimetropina, tá bom? Tanto é que, em casos clínicos, quando apresenta o crescimento de estenotrofomonas maltrofílicas, a gente já sabe que ela é sensível apenas ao sulfometoxazol mais trimetropina, e tanto a gente testa, justamente, para observar se ainda é sensível a esse antibiótico, que poderá ser usado na clínica médica, não adiantará utilizar nenhum outro antimicrobiano, tá bom? Alguns estudos recentes, né, tem comprovado a eficácia de alguns outros antimicrobianos, porém, in vitro, ok? E o que se sabe é que ela é sensível, até o presente momento, apenas a sulfometoxazol mais trimetropina, e é justamente esse antimicrobiano de escolha, é quando está presente nas infecções hospitalares, ok? E de comunidade, porém, por ser um grande negativo, não fermentador da glicose, geralmente está correlacionado a infecções de ambiente hospitalar, tá bom, pessoal? Gostaram dessa videoaula? Então, não deixe de dar o seu like aqui no canal, isso ajuda, tá bom? Não deixe de participar dos nossos grupos Biomedicina Elite, Biologia Elite e Elite Farmacêutica. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus! E aí